Todos nós já ouvimos falar que a primeira impressão é a que fica. Mas será que, de fato, as primeiras impressões são as que produzem memórias mais duradouras? O que a ciência tem para dizer a esse respeito? É sobre isso que nós falaremos hoje. Em nosso vídeo chamado O que nos faz felizes, publicado em 15 de setembro de 2016, eu expliquei para vocês que, de acordo com diversos estudos científicos, a mente humana parece ser dividida em duas grandes dimensões. Ou seja, nós não temos somente um eu. É como se cada um de nós tivesse dois eu dentro de nós. De um lado, nós temos o que eu chamei de eu experiencial. Como o próprio nome diz, essa é a dimensão da nossa mente que vive o momento presente, que vive o instante, que aproveita cada momento enquanto ele ocorre. E, por outro lado, nós temos o que eu chamei de eu projetivo. Esse é o eu que pensa sobre a vida. Ou seja, que projeta para fora do instante, pensando no passado e no futuro. Eu vou colocar na descrição dois links para vocês. Um link para o vídeo O que nos faz felizes aqui do canal Neurovox. Esse é um vídeo mais longo e profundo sobre o tema. O outro link que eu vou deixar é para um vídeo que tem o mesmo nome, o mesmo tema, mas foi publicado no canal da Casa do Saber. Esse é um vídeo mais curto, que explica de forma mais objetiva e sucinta esses dois eus e a relação entre eles e a felicidade humana. Essa divisão entre eu projetivo e eu experiencial tem origem nos trabalhos do psicólogo israelense Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002. Nós já falamos algumas vezes dele aqui no canal, e com isso você pode perceber a importância e o impacto que o trabalho dele teve sobre o entendimento da mente humana. Para se referir ao eu experiencial, o Kahneman usa o termo experiencing self, que é praticamente uma tradução literal. Mas aquilo que eu chamei de eu projetivo é chamado pelo Kahneman de remembering self, cuja tradução seria algo como o eu que lembra. Eu prefiro usar o termo eu projetivo, pois ele é mais útil do ponto de vista didático, ou seja, ele permite que meus alunos compreendam melhor o conceito e carreguem para a vida posteriormente. Mas a escolha do Kahneman pelo termo remembering self, pelo termo o eu que lembra, é muito importante, porque ela revela algumas coisas sobre o funcionamento da mente. Evidentemente, quando nós pensamos sobre o passado, nós estamos lembrando. No entanto, você deve concordar comigo que é impossível lembrar do futuro, afinal, o futuro ainda não aconteceu. Mas do ponto de vista das operações mentais humanas, de como as engrenagens da nossa mente funcionam, de como nós pensamos sobre a vida em suas diversas dimensões, tudo é memória. E, portanto, ao pensar sobre a vida, nós estamos sempre contando histórias. Nós olhamos para o passado, contando uma história de nós mesmos, e chamamos isso de identidade. Nós olhamos para o futuro, buscando novas histórias e lembrando de novas histórias que nós desejamos conquistar, e chamamos isso de planejamento. Nós guardamos algumas coisas na memória para uso imediato, para permanecermos ligados ao que está na nossa frente, e chamamos isso de foco ou atenção. Sendo assim, pensar no futuro é, de certa maneira, contar uma história do que nós acreditamos que acontecerá. E, nesse sentido, envolve memória. De fato, estudos de neuroimagem funcional do cérebro mostram que, ao pensar sobre o futuro, estruturas cerebrais tipicamente associadas à memória também são ativadas. Pois bem, com tudo isso, eu quero deixar uma coisa bastante clara. A memória é uma das operações mentais humanas mais complexas que existem. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que não existe apenas um tipo de memória. Na verdade, existem diversos tipos diferentes de memória. Algumas são inconscientes, como a memória associativa. Eu vou falar uma palavra e eu quero que você perceba a primeira coisa que vai pipocar na sua cabeça. Refrigerante. Eu tenho certeza de que, para a maioria de vocês, veio à cabeça o nome de uma certa marca de refrigerante. Perceba que essa memória derivou de uma associação totalmente automática e inconsciente feita pela sua mente. Nós chamamos isso de memória associativa. E, no futuro, eu gravarei um vídeo para falar especificamente sobre isso com maior profundidade. Outro exemplo de memória inconsciente é a memória procedural, que permite que você lembre como escrever à mão ou digitar no seu teclado, por exemplo. Veja que você não fica lembrando conscientemente da caligrafia de cada letra ao escrever o seu nome. Isso ocorre de maneira automática e inconsciente. Como eu expliquei no vídeo chamado Pensamento Intuitivo, publicado algumas semanas atrás, esses tipos de memória inconscientes pertencem ao sistema 1, o sistema de pensamento rápido e automático. Mas existem outros tipos de memória que são conscientes, como, por exemplo, a memória autobiográfica, ou seja, a história que você conta de si mesmo, de eventos específicos e pessoais que ocorreram em sua vida. Com tudo isso, eu quero deixar claro para vocês que não existe apenas um tipo de memória, e que a memória é um fenômeno muito complexo. Vocês verão, nas próximas semanas e meses, que diversos vídeos nossos falarão dos diferentes aspectos da memória humana. Mas existe algo que nós compreendemos muito bem a respeito da memória humana, e que eu posso afirmar com muita segurança. A memória não é confiável. Essa afirmação é respaldada por, literalmente, centenas de estudos científicos. Mas acontece que a visão que a maioria das pessoas tem sobre a memória é como se o nosso cérebro funcionasse como uma espécie de câmera de vídeo, que grava as coisas em algum lugar, mais ou menos como as pastinhas que nós temos em nossos computadores. Aí, quando nós queremos lembrar de algo, nós vamos lá nessas pastas e recuperamos a memória. E ela passa em nossa cabeça mais ou menos como ela passaria em um filme na sua TV. Esse é um dos maiores equívocos que existem a respeito do funcionamento da mente humana. Quando eu digo que a memória não é confiável, eu estou dizendo que ela não é uma reprodução literal de um evento que ocorreu no passado. Nossa memória é construída e reconstruída todos os dias, conforme nós vivemos novas experiências. Em outras palavras, cada nova experiência que nós vivemos altera as memórias de experiências anteriores. E essas reconstruções distorcem totalmente o evento inicial, fazendo com que uma das coisas menos confiáveis que existem seja a memória que uma pessoa diz ter sobre um evento. Em outras palavras, a memória é uma construção e não uma reprodução. Ela é uma construção ativa e não uma absorção passiva das coisas que aconteceram em nossas vidas. E isso tem sérias implicações em diversas dimensões da vida humana. Um exemplo muito sério disso é o uso de testemunhas oculares em tribunais de justiça. Um dos próximos vídeos que nós faremos sobre a memória será especificamente sobre isso, pois os dados indicam que a grande maioria das condenações injustas que ocorrem em tribunais de justiça, ou seja, pessoas que são condenadas, mas que não cometeram crime algum, a grande maioria desses casos é derivada de erros de memória cometidos por testemunhas oculares. Como eu sei que esse é um tema muito interessante, eu já recomendo que você leia o capítulo 3 do livro Subliminar, escrito pelo Leonard Mladenov. O Mladenov é um físico muito importante, que já escreveu o livro junto com Stephen Hawking, por exemplo, e às vezes ele se aventura por campos fora da física. Esse livro, Subliminar, é sobre a visão científica atual a respeito do inconsciente, e com certeza nós ainda falaremos muito dele aqui no canal. Mas voltando ao nosso tema, a memória não é confiável. Há estudos que mostram que é possível manipular memórias e até mesmo implantar memórias falsas em seres humanos, e também em cachorros, pombos e outros animais. Mas se a memória não é uma reprodução perfeita e fiel de um evento passado, se a memória não é confiável, se ela não é uma réplica linear da realidade, então nós podemos atacar a questão central do vídeo de hoje. Será que a primeira impressão é a que fica? Será que, visto que a memória é uma distorção, nossa mente dá mais ênfase ao início de uma experiência do que ao restante? E a resposta é não. Os estudos científicos indicam que a primeira impressão não é a que fica. As pesquisas do Daniel Kahneman e de diversos outros cientistas depois dele indicam que a memória humana funciona como se você estivesse saindo de uma montanha russa. Pare pra pensar nisso. Quando você acabou de sair de uma montanha russa e você olha pra trás, o que você vê? Obviamente você vê o final da montanha russa, mas você também consegue ver os picos. Só que você não consegue ver os entremeios e o início. A memória humana parece funcionar dessa maneira. Nossa memória é profundamente influenciada pelo final da experiência e pelos picos emocionais da experiência. Um exemplo perfeito disso é um filme. Imagine um filme que foi 95% legal, mas que os 5% finais foram desastrosos. Como é a memória que você carrega desse filme? Eu aposto que a maioria de vocês não gosta do filme se o final for ruim. Perceba que dizer que o filme é ruim é errado, afinal, você ficou 95% do tempo se divertindo, tendo uma experiência agradável, tendo uma experiência boa. Mas quem estava vivendo essa experiência é o seu eu experiencial. Afinal, é ele que saboreia a coisa enquanto ela está acontecendo. Agora, quando você pensa sobre o filme, quando você lembra do filme depois que ele termina, e pode ser logo em seguida, alguns minutos depois do filme terminar. Quando você pensa sobre o filme, quem está no comando é o eu projetivo. É o eu que lembra do Daniel Kahneman. E esse eu que lembra é muito influenciado pelo final da experiência e pelos picos emocionais da experiência. Pare para lembrar agora de um filme que você gostou muito. Você provavelmente lembra muito bem do final e também de algumas cenas marcantes, ou seja, dos picos emocionais. Dificilmente você lembra de detalhes dos entremeios, das cenas menos marcantes. Talvez você não lembre, inclusive, do começo do filme. Alguns estudos científicos interessantíssimos demonstram o quanto essa característica da memória é real e o quanto ela tem implicações sérias para as nossas vidas. Esses estudos investigaram pacientes que passaram por um procedimento médico chamado colonoscopia. Para aqueles de vocês que não sabem o que é isso, eu explico. Trata-se de um procedimento onde o médico insere uma câmera para a observação do intestino do paciente. Perceba, então, que o médico enfia uma câmera no lugar onde você provavelmente menos queria que ele enfiasse. Mas, brincadeiras à parte, esse é um exame muito importante, pois ele permite a detecção de tumores intestinais, por exemplo. Acontece que é um exame que possui um grande estigma, um grande preconceito por motivos óbvios. Os pacientes, em primeiro lugar, têm vergonha de realizar o procedimento. Isso é muito sério. Ter vergonha de um procedimento que pode salvar a sua vida é um absurdo. Aliás, eu costumo dizer que ter vergonha é um absurdo. Nós somos todos seres humanos, todos feitos de carne e osso, todos com defeitos e qualidades. Nós todos morreremos e, portanto, todos teremos o mesmo fim. Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Não faz sentido ter vergonha. Uma recomendação que eu faço a vocês é, da próxima vez que você sentir vergonha, pense que daqui a uns 100 ou 150 anos, todas as pessoas, eu, você e todos os outros seres humanos do mundo estarão mortos. É como se o planeta desse uma descarga e todo mundo vai embora, dando lugar a novas pessoas. Sendo assim, nunca tenha vergonha de algo que pode te fazer bem, que pode salvar a sua vida ou melhorar a sua vida. Mas, além dessa questão da vergonha, muita gente não faz a colonoscopia ou não retorna para realizar novas colonoscopias após ter realizado a primeira, devido ao medo do incômodo e do desconforto. Apesar da sedação que o médico aplica no paciente ao longo da colonoscopia, tornando o procedimento relativamente indolor, esse é um exame sabidamente desconfortável. Então, uma maneira da medicina aumentar a probabilidade dos pacientes que retornam para fazer os exames de colonoscopia é diminuindo esse desconforto, reduzindo esse incômodo. Então, o Daniel Kahneman, em um estudo pioneiro realizado nos anos 90, dividiu pacientes que passaram por colonoscopias em dois grupos. Um grupo realizou o procedimento de maneira tradicional. Ou seja, o médico realizava a colonoscopia, terminava e retirava a câmera do intestino do paciente. Um segundo grupo passou por uma versão modificada da colonoscopia. Depois de terminar o procedimento, o médico deixava a câmera lá, sem mexer por alguns minutos. Imagine que você precisa fazer uma colonoscopia e eu te dou duas opções. Uma é você fazer a colonoscopia do jeito tradicional. Ou seja, o médico faz o exame e remove a câmera ao final. O outro é um jeito não tradicional, onde o médico faz o exame, mas depois que ele termina, ele deixa a câmera lá por alguns minutos. Qual você escolheria? Eu aposto que a maioria de vocês responderá que prefere o exame tradicional. Afinal, você não quer que a câmera fique nem um segundo a mais do que deveria dentro de você. Mas será que as pessoas que efetivamente passaram pelo exame tradicional tiveram uma experiência menos desconfortável? Para responder isso, o Kahneman estudou duas coisas. Em primeiro lugar, o médico perguntava ao paciente ao longo da colonoscopia, momento a momento, como ele estava se sentindo em relação ao desconforto. Ao analisar essas respostas, os dados foram claros. Momento a momento, durante a experiência, o procedimento não tradicional foi mais desconfortável. Ou seja, o procedimento onde o médico deixava a câmera parada ao final foi mais incômodo. Mas esse estudo também pediu ao paciente para relatar o desconforto após o término do procedimento. Ou seja, alguns minutos após o procedimento ter terminado. E para a surpresa dos pesquisadores, o grupo que passou pela colonoscopia não tradicional relatou menos desconforto do que o grupo que passou pela colonoscopia tradicional, apenas alguns minutos após o procedimento. Perceba que nesse segundo caso, a pergunta foi a respeito da memória da experiência, enquanto no primeiro caso, a pergunta era em relação à experiência enquanto ela era vivida. E esses resultados se mantiveram semanas, meses e até anos após a pesquisa ter sido realizada. Ou seja, mesmo anos depois do procedimento, os pacientes que passaram pela colonoscopia não tradicional guardaram uma memória menos desconfortável do que os que passaram pela colonoscopia tradicional. Esse é um exemplo perfeito da regra que eu expliquei anteriormente. A memória é profundamente influenciada por picos e finais. Na ciência, isso tem, inclusive, um termo, peak and rule, ou seja, a regra do pico e fim. Perceba que nos dois tipos de colonoscopia, tradicional e não tradicional, os picos foram os mesmos, afinal, os procedimentos são idênticos. A única coisa que mudou foi o final. No experimento não tradicional, o médico deixou a câmera sem mexer ao final. Isso reduziu o desconforto, fazendo com que o final fosse menos desconfortável do que o restante. Perceba que eu não estou dizendo que o final foi confortável ou gostoso. Foi apenas menos desconfortável do que o restante. E isso bastou para que a memória da experiência fosse menos pior do que a memória dos que passaram pela colonoscopia que terminou de forma mais desconfortável, ou seja, a colonoscopia tradicional. Mas não para por aí. Os pacientes que passaram pela colonoscopia não tradicional apresentaram uma tendência significativamente maior a retornar para os exames posteriores. Ou seja, essa pequena mudança no final do procedimento diminuiu a rejeição aos procedimentos futuros. Esse experimento nos ensina muito sobre a mente humana. Em primeiro lugar, ele deixa claro que o eu experiencial e o eu projetivo, ou o eu que lembra, nas palavras do Daniel Kahneman, são muito diferentes. Nós já falamos sobre isso no vídeo O que nos faz felizes e eu recomendo que você assista a esse vídeo caso você não tenha assistido ainda. Em segundo lugar, ele nos ensina que o final das experiências é muito importante para as nossas memórias. E devido a isso, a primeira impressão definitivamente não é a que fica. Eu não estou dizendo com isso que a primeira impressão não importa. Como eu costumo dizer em cursos e palestras, a primeira impressão é a que abre portas para que a experiência continue. Ou seja, se a primeira impressão for ruim, aumenta a probabilidade de você encerrar a experiência, seja ela qual for. Quando a primeira impressão é ruim, você tende a levantar muros e defesas, a ser mais crítico e rejeitar com mais facilidade o restante da experiência. Por exemplo, se um filme começa muito mal, a probabilidade de você parar de assistir é muito grande. mas quem fica de fato em nossa memória são os picos e os finais das experiências. E isso tem implicações diversas sobre a vida humana. A primeira delas é óbvia. Imagine que você vai fazer uma apresentação profissional, que você falará sobre algo para uma plateia ou um público qualquer. Nesse caso, é recomendável que você deixe para o final algo emocionalmente impactante, algo emocionalmente rico e marcante. E a segunda não é tão óbvia, mas é muito séria. Cuidado com a forma como você acredita que um evento passado ocorreu, porque, como eu disse, a memória não é confiável. Relacionamentos que foram muitas vezes positivos durante anos, mas que tiveram finais traumáticos, tendem a ser lembrados como traumáticos por inteiro. Se você já teve um emprego em um lugar que foi muito legal por anos, mas que o final foi ruim, é provável que você lembre de forma negativa como um todo desse emprego. Uma boa forma de perceber que a nossa memória distorce a realidade é escrever um diário. Faça esse experimento. Escreva um diário durante um mês, buscando escrever sempre o mais próximo possível da experiência que aconteceu. Ou seja, quanto mais imediato for o seu relato, melhor. Mas não leia esse diário depois de escrever. Guarde e espere alguns meses. Ou melhor ainda, espere alguns anos após você ter escrito. eu garanto que quando você ler o diário, anos depois, você vai ficar surpreso porque a sua memória será totalmente diferente do relato que você escreveu logo após as experiências ocorrerem. E com isso, nós devemos sempre ter em mente que não é porque nós lembramos de algo de certa forma que a realidade ocorreu da forma como nós lembramos. Duvide de si mesmo. Duvide das suas memórias e tome cuidado para não generalizar uma experiência devido aos seus picos emocionais e ao seu final. Um dos temas mais fascinantes da vida humana é a memória e nós dedicaremos muitos vídeos futuros a esse tema. Eu estou sempre lendo os comentários e sugestões que vocês fazem por aqui. E devido a isso, nós já estamos preparando vídeos sobre a meditação e o viés de negatividade, por exemplo, que são temas muito requisitados por vocês. Por isso, não esqueçam de sempre comentar e sugerir, porque as ideias que vocês trazem para nós são muito importantes para os nossos vídeos futuros. Como sempre, você encontra todas as referências de estudos científicos e livros que embasaram esse nosso vídeo na descrição. Também na descrição, você encontra um link para os nossos cursos, caso você deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre as relações entre mente, cérebro e comportamento. Se você deseja receber conteúdo sobre comportamento humano no seu WhatsApp, manda um oi para esse número que está aparecendo em sua tela. E se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Se você já for inscrito, você pode clicar no sininho para que você receba notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!